Pioneiro na informação Grande FN Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 21 de junho Levando para vocês os seguintes destaques Tronco de contenção para ovinos criado na UFGD Água pecuária de Mato Grosso do Sul terá aumento de receita em 2018 Lavoura de girassóis vira ponto turístico em Campo Grande Ministério da Agricultura publicou o preço mínimo do milho para Mato Grosso do Sul E a tabela de fretes gera prejuízo de 10 bilhões a setores de soja e milho, diz a CNA Ranger XLS 2.2 4x2 diesel automática modelo 2019 Com o maior desconto da categoria para CNPJ e produtor rural De 151.890 por apenas 116.990 Com 5 anos de garantia total 7 airbags, controle de tração e estabilidade e câmera de ré E tem mais, plano sazional com parcelas semestrais para o produtor rural Consulte, Dourados 3416-6000, Ponta Porã 3431-6611 Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados Com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita Os melhores produtos é com a Agrojangada Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracajú 3451-5400 Dourados, na Marcelino Pires 6027 Fone 3410-5400 E na Viraí, na Rua Brasil, 1110 Fone 3461-2096 Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A massa de ar seco continua atuando em Dourados e região nessa quinta-feira Deixando o dia com sol, poucas nuvens e sem previsão de chover Hoje começa oficialmente o inverno, nesse momento, pouco depois das 6 horas A Cooper Alfa, com mais de 50 anos, atua na região do MS Com parcerias de suínos e na comercialização de cereais Como milho e soja Além de defensivos e fertilizantes Cooperativa, com matriz e filiais em Santa Catarina E unidades também no Rio Grande do Sul Paraná e no Mato Grosso do Sul Nos municípios de Dourados, Cidrolândia e Nova Alvorada do Sul Conheça a filial de Dourados na BR-376 Na Estrada Dourados, a Fátima do Sul, quilômetro 7 Ou ligue 3489-1785 Solidez, segurança, credibilidade e confiança nos negócios A serviço do homem do campo ao seu alcance Seja um cooperado Cooper Alfa Cooper Alfa, 50 anos Cooperar é evoluir A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo Ela possui vitaminas A, D, E e B12 E minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros No seu café da manhã ou no lanche A manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa Na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias Que você põe na mesa Manteiga é Cambi, é daqui Fone 3424-1213 O mercado fechou ontem com esses preços O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 130,00 pela rouba do boi gordo Com 30 dias para o pagamento No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna A R$ 128,00 a vista No Friboi, vaca gorda R$ 122,00 a prazo E no Brasil Global a R$ 120,00 a vista Em dourados não disponível, saca de milho a R$ 27,00 E a de soja a R$ 67,00 Informou a GD Corretora O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,78 para a venda Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 Trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comi de máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região Rua Aziz Hasselém, 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado O valor bruto da produção agropecuária O VBP do Brasil em 2018 Está estimado em R$ 552 bilhões 2,3% abaixo do montante de 2017 As lavouras participam com R$ 377 bilhões E a pecuária com R$ 174 bilhões As lavouras tiveram queda de 0,5% e a pecuária de 6% Entre os 20 produtos das lavouras Os que apresentaram os maiores aumentos no valor da produção Em relação ao ano passado São o algodão, cacau, café e a soja O Ministério da Agricultura publicou ontem no Diário Oficial da União Um aumento nos preços mínimos do milho para a nova safra A 2018-2019 Em medida válida para a maior parte dos estados Incluindo os maiores produtores do cereal do país Mato Grosso e Paraná O preço mínimo do governo Utilizado como referência Para programas de apoio à comercialização e subvenções Subiu para Mato Grosso e Rondônia De R$ 16,71 por saca nessa safra Para R$ 17,93 Alta anual de mais de 7% Para Mato Grosso do Sul e Goiás E os estados do Sudeste e Sul O preço mínimo do milho da nova safra Cujo plantio começa no segundo semestre Subiu 11% para R$ 21,62 por saca A alta nos preços mínimos Para os principais estados produtores Ocorre em meio a uma quebra de safra do Brasil em 2018 Devido à seca O que tem sustentado as cotações no mercado brasileiro O governo federal vai abrir consulta pública Para definir se entrega ou não A administração para a iniciativa privada Do Parque Nacional da Serra da Bodoquena O gerente das unidades de conservação Em Mato Grosso do Sul, ligado ao IMA-SU O Instituto de Meio Ambiente do Estado Leonardo Palma Afirmou que o governo estadual vê com bons olhos E explicou que a concessão deve abranger alguns serviços E não a totalidade do parque A unidade de conservação da Bodoquena Tem 77.021 hectares e foi criada em 21 de setembro de 2000 Com o objetivo de proteger o cerrado A área de preservação abrange os municípios de Bodoquena, Bonito, Jardim e Porto Murtinho A União lançou na segunda-feira um plano de incentivos ao turismo Em unidades de conservação do país Abrindo a possibilidade de concessão de sete parques nacionais A expectativa é arrecadar 930 milhões de reais com a iniciativa Não se trata de privatização É uma concessão de serviços A privatização, você repassa tudo para um terceiro Nesse caso, eles estão concedendo serviço de turismo Comentou o Leonardo Palma Enfatizando que conservação e preservação Ainda ficam sob responsabilidade do poder público A Polícia Militar Ambiental prendeu em flagrante anteontem Três homens que estavam caçando E portavam armas de fogo e munições ilegalmente A PMA prendeu um rifle e munições com o caçador em Anaurilande O infrator estava em um veículo Chevrolet Corsa Onde foi encontrada a arma calibre 22 e três munições O homem praticava a caça em uma fazenda E como a arma não tinha documentação Foi apreendida pelos policiais Em outro caso, a PMA de Campo Grande Prendeu dois homens com revólveres Calibre 38 e mais 50 munições Em uma estrada ligada à BR-060 Eles também estavam em uma fazenda E admitiram que iriam começar a caçada As armas que não tinham documentação foram apreendidas Os caçadores moradores de Cidrolândia Receberam voz de prisão e foram conduzidas À delegacia de Polícia Civil Há cerca de três semanas As redes sociais dos moradores de Campo Grande Começaram a ser inundadas com fotos de pessoas Entre girassóis A cada foto postada A curiosidade dos amigos Perguntava Onde fica? Era a pergunta que todos faziam Foi assim que uma plantação de girassóis Na capital do estado Virou ponto turístico Recebendo centenas de visitantes todos os dias A lavoura de girassóis Fica na saída para Cidrolândia Em Campo Grande O produtor rural João Carlos Stefanello Dono da fazenda Tem mais três propriedades em municípios próximos Onde planta também girassóis Como cultura de inverno O plantio do girassol é rotativo Entre as fazendas Por isso ela não está Todo ano no mesmo local Mas quando é plantado na capital E a lavoura começa a florescer Acontece um pequeno fenômeno Pelo menos 400 pessoas Visitam a plantação Todos os anos As fotos com os girassóis Começaram a chegar em outras cidades do estado E tudo tomou uma proporção maior Que o produtor rural esperava Stefanello explicou que ele toma alguns cuidados Para que as pessoas façam a visitação No local não é cobrada a entrada Porém o proprietário pede respeito e cuidado com a lavoura Não é permitido colocar carros lá dentro Nem arrancar ou maltratar as plantas É preciso respeitar o ambiente Explicou o produtor As sementes de girassau são usadas na produção de óleo Farelo para a ração de animais E amêndoas para a alimentação de pássaros A mudança no gosto do consumidor brasileiro É constante E embora a preferência ainda seja por carne bovina A ovinocultura vem ganhando cada vez mais espaço no mercado Pois além da crescente demanda interna pela carne de carneiro A comercialização de lãs, queijos e couro Também vem aumentando Esse aumento na produção Exige aperfeiçoamento genético das raças E otimização dos sistemas de criação dos ovinos Com foco nesse mercado Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal da Grande Dourados Desenvolveu um equipamento especialmente projetado e construído Para a melhoria das atividades que envolvem a ovinocultura Trata-se do tronco de contenção para o vino Um segundo pedido de patente concedido ao FGD Já foi recebido E a invenção visa facilitar o manejo de carneiros e ovelhas Na realização de todos os procedimentos em um só local Como pesagem, vermifugação, vacinação, banho, sarnicida Casqueamento, tosquia, corte de cauda, ordenha, pesagem e apartação Entre outras atividades Isso aumenta a relação custo-benefício Com a diminuição de tempo e aumento da qualidade Pois com um animal contido Diminui-se o desperdício de medicamentos Durante a aplicação E evita-se que o animal e o operador se machuquem Atualmente o processo é feito em um tronco Onde os animais ficam em fila E as ovelhas são contidas por cordas Ou pelo próprio homem Ocasionando machucados e até mesmo fratura no animal Já com o tronco de contenção Fecham-se as porteiras E a pescoceira é ativada por uma barra com catraca Ajustando a armação para contenção pelo meio A lateral do tronco tem porteiras de acesso E um fosso que facilita o manejo com o ovino Fazendo com que o operador fique próximo E mesmo ao nível de altura que o animal Diminuindo os problemas com a postura O tronco possui ainda chão móvel Para procedimentos de inseminação O trabalho é fruto do grupo de pesquisa Ovinotecnia Registrado na UFGD e no CNPq Pelos inventores Fernando Rossi Camilo Fernando Miranda Vargas Jr. Cássio Oliveira Camilo Celso Gonçalves Camilo Jr. Alexandre Rodrigues Mendes Fernandes E Márcio Rodrigues de Souza O valor bruto da produção agropecuária O VBP de Mato Grosso do Sul deve crescer 1 bilhão 535 milhões de reais em 2018 Frente a 2017 Passando para 31 bilhões 650 milhões de reais O que representa 5% de aumento Segundo dados do Ministério da Agricultura O VBP é um indicador da atividade calculado com base nos volumes de produção E preços médios na agricultura e pecuária Aqui do Estado Conforme os dados Do valor bruto da produção Que o Estado deve ter este ano 67,4% Devem vir da agricultura Que deve atingir os 21 bilhões 361 milhões E 32,5% Da pecuária Que deve totalizar 10 bilhões 288 milhões de reais Com 20 dias em vigor A primeira tabela de preços mínimos Para o frete rodoviário Causou prejuízos de cerca de 10 bilhões de reais Aos setores de soja e milho Reflexo de uma elevação média de 40% No valor do transporte Informou ontem A Confederação da Agricultura e Pecuária Do Brasil A CNA Além disso Os prejuízos nos terminais portuários Somam cerca de 135 milhões de reais Por conta de 60 navios parados Também, segundo a CNA Nesses 20 dias Cerca de 6 milhões E 800 mil toneladas De soja e farelo Deixaram de ser levadas Aos portos e exportadas Os dados foram apresentados Pela CNA Em audiência Para debater a legalidade Da tabela do frete No Supremo Tribunal Federal No qual o ministro Luiz Fux Está ouvindo todas as partes envolvidas A escalada na tensão comercial Entre os Estados Unidos e a China Só vai atrapalhar o Brasil E tende a elevar os custos da soja No país Com impacto negativo Para a indústria brasileira de carnes Disse o ministro da Agricultura Blair Omaj Para ele As decisões do presidente Donald Trump Que tem gerado Uma disputa comercial Entre Norte-americanos e a China Norte-americanos e a China São muito prejudiciais Para o agronegócio brasileiro O Brasil é o maior produtor mundial de cana Com cerca de 641 milhões de toneladas moídas Na safra 2017-2018 Aqui a região centro-oeste e o sul Responde aí por 90% desse volume Enquanto os 10% restantes Cabem aos estados da região norte e nordeste De acordo com a única A União da Indústria de Cana-de-Açúcar Dados do IBGE demonstram que Mato Grosso do Sul Ocupa o quarto lugar em termos de produção de cana Com uma colheita de 49 milhões e 500 mil toneladas Na safra 2018 Amigo agricultor Para cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor Com uma equipe de consultores capacitados Com as melhores soluções técnicas Para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos Do plantio à colheita Os melhores produtos é com a Agrojangada Agrojangada, lojas em Itaporã Na saída para Maracajú 3451-5400 Dourados Na Marcelino Pires 6027 Fone 3410-5400 E na Viraí Na Rua Brasil 1110 Fone 3461-2096 Agrojangada Ao lado do produtor O nosso convidado Na sala de visita Traz para você Boas informações Entidades defendem a existência de zoológicos e aquários Para a preservação de animais silvestres A Comissão de Meio Ambiente da Câmara Se reuniu em audiência pública Para debater o projeto de lei Que proíbe a exposição de animais em zoológicos ou aquários A proposta inclui essa prática na lei de crimes ambientais Representantes de zoológicos do ICMB E do Ministério do Meio Ambiente Participaram da reunião para discutir o tema O presidente da Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil Cláudio Hermes Destacou que os zoológicos e aquários Têm a função de preservar, educar e pesquisar E por isso devem ser mantidos Cláudio Hermes informou que a entidade Que reúne 47 zoológicos e aquários em todo o país Está realizando uma auditoria Para conceder um certificado de qualidade Para as boas práticas no cuidado com os animais A associação, ela hoje, ela tem uma norma de regulamentação Que tem um embasamento internacional Como parceria com ONG sérias Que fazem esse processo em todo o mundo Hoje a gente está auditando todos os zoológicos no país A gente pretende concluir as auditorias até 2021 E até 2023 a gente somente vai ter instituições Auditadas e certificadas Então isso vai ser um crivo de qualidade enorme É inédito para o Brasil O representante do Ministério do Meio Ambiente Hugo Versilo defende a melhoria dos zoológicos Que são importantes para a preservação De várias espécies silvestres É importante a gente trabalhar Num processo de violoria De evolução dos zoológicos Que eu chamei da virada dos zoológicos Onde sua função na conservação é maior Do que simplesmente um mero repositório de animais Não é isso que a gente busca E a gente vê isso aqui presente Então ao invés da gente buscar a proibição A gente tem que buscar a melhoria do processo Para a atuação dos zoológicos A proposição divide a opinião dos parlamentares Para o deputado Ricardo Triplo do PSDB de São Paulo É inadmissível sob qualquer desculpa Que um animal passe sua existência preso A questão do zoológico tem que ser revista no Brasil inteiro Não é possível Em um país onde você não tem prisão perpétua Você manter prisão perpétua para os animais Em gaiolas, em jaulas de pequena dimensão De animais que vêm soltos na natureza Já para o deputado Waldir Colato do MDB de Santa Catarina A preservação das espécies passa necessariamente pelos zoológicos Os zoológicos além de fazer esse trabalho Demonstrar para a sociedade os animais Que às vezes não existem mais Para as crianças que não conheceram Ele traz um cuidado especial Que é abrigar esses animais que sofrem acidentes Abrigar animais que são feitos contrabandeados Enfim, toda essa proteção E esse trabalho que está também junto ao zoológico Que não é só ter lá o animal para mostrar A presidente da Associação Paulista de Zoológicos e Aquários Mara Marques Disse ainda que a preocupação maior Deveria ser coibir o tráfico de animais silvestres Que são abrigados pelos zoológicos E depois de libertados nas áreas de conservação Muitas vezes voltam a ser capturados por traficantes Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra Trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque E economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comitimáquinas Revendedora João Deere para Dourados e Região Rua Aziz Hasselém 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 Tudo que se planta dá nessa terra Perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio Até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes Defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 Agradecendo a sua companhia Desejamos uma excelente quinta-feira a todos E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas Se Deus quiser E na página da Grande FM do Facebook e do Youtube Vocês podem assistir ao nosso programa Bom dia Dourados Bom dia região